Olá, tudo bem por aí? Se alimentou direitinho hoje? Dormiu bem? Fez uma alimentação adequada? E aqui cabe uma pergunta, será que existe uma receita certa para a gente se alimentar de forma mais saudável possível? E quando chegam os vestibulares, será que o aluno tem que estar ainda mais atento? Para falar sobre esse tema, eu converso hoje com a professora Renata Marques, ela que é professora de nutrição da Unip e também ela é presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Campinas. Seja muito bem-vinda, Renata, é sempre um prazer falar com você. E aí, Malu, tudo bem? Quanto tempo! Super obrigada pelo convite! Renata, estamos sempre pensando em fazer o melhor. E aí eu queria pegar um gancho nesse contexto para te perguntar o seguinte, existe realmente uma fórmula certa? Quer dizer, se eu for por esse caminho, eu estou fazendo a coisa de forma correta, existe isso ou não? Olha, Malu, foi bem interessante, você fez a chamada aí, enfim. Será que existe uma fórmula adequada? Que todos nós possamos seguir a mesma fórmula? Não. Porque nós somos super diferentes, somos pessoas diversas. Então, assim, em relação à alimentação, o que é muito importante? Principalmente, a gente falando agora do vestibular, então a gente sabe que é uma fase também, né? Da fase da criança para a adolescência, da adolescência para o jovem adulto. Então, assim, a gente tem, sim, uma miscelânea de alimentos que são importantes para o desenvolvimento na adolescência, enfim. E aí, quando a gente fala, né? Que existe uma fórmula secreta, eu vou te falar uma coisa. A fórmula secreta é uma alimentação adequada, tá? Noites bem dormidas, tá? Atividade física. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que tem acontecido comigo, com você, enfim, com a maior parte das pessoas, é a questão da saúde mental. Como que a gente cuida da saúde mental junto com a alimentação? Esse bate-papo, a gente pode até, inclusive, não sou, lógico, né? Uma profissional apta a falar de saúde mental, mas a nutrição, né? Vem também em busca da gente diminuir esse descontrole no momento de comer, né? Para a gente também cuidar dessa saúde mental de uma outra forma, com um bom profissional. E pegando essa questão da saúde mental, eu já queria jogar para uma outra pergunta. A minha alimentação, ela vai influenciar no meu desempenho intelectual? Sim, com certeza. Então, olha, o que a gente sempre fala, né, Malu? Quais são os nutrientes importantes, né? Para a gente melhorar a nossa concentração, para a gente melhorar essa questão, por exemplo, até, inclusive, da ansiedade, da insegurança. Primeiro, que a gente deve evitar os alimentos, né, que são ricos em gorduras, os embutidos, os alimentos ricos em açúcar, tá? Quer dizer, nessa fase, né, que você está se preparando para o vestibular, é muito importante que você diminua o consumo de alimentos ultraprocessados. Que acaba sendo uma das opções mais fáceis, né, para você estar comendo, no momento que, de repente, você está ali concentrado. Mas isso vai te causar muito mais problema do que solução. E aí, né, já te respondendo essa pergunta, a gente tem, sim, alimentos que ajudam muito na concentração, tá? São os alimentos que são ricos em antioxidantes, então, todos os alimentos que são ricos em vitamina B12, vitamina B9, que são todas as verduras verdes curas, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, os peixes que são ricos em ômega 3. Então, assim, eu tenho feito muita prescrição, né, não somente dando a orientação para a ingestão desses alimentos que são ricos, né, desses nutrientes que eu falei, mas também fazendo uma suplementação de ômega 3. Isso ajuda muito na concentração, tá? Mas o que é importante? Você deve procurar um profissional para ser bem direcionado, tá? Então, isso é muito importante. Mas pensando na questão do aluno mesmo. Então, vamos fazer uma suposição. Ele estuda de manhã e à tarde, né, ele está se preparando para o vestibular, ele vai ficar a tarde inteira estudando. O que ele pode ter ali do lado que pode ajudar? Água, né? Água, eu acho que já se... Água já se tornou um hábito, né? Todo mundo anda com a sua garrafinha, né? Cadê a sua? Cadê a sua? Então, tá bom. Então, quer dizer, já tem essa preocupação, né, Renata? Mas assim, qual é o alimento? Porque, né, sem entrar aí nos vilões, né? Tem os vilões, né? Então, evitar os vilões, né? Então, evitar, por exemplo, eles andam chocolate. Então, dê preferência para o chocolate meio amargo, porque aí ele tem cafeína, uma concentração legal, né? Não tem muito açúcar, vai ajudar na concentração. A banana é um outro alimento legal, né? O abacate é um outro alimento legal, interessante, tá? Então, assim, os snakes, né? Eu gosto bastante dos snakes, então eu digo assim, né? Um de castanha com várias sementinhas, né? Oleaginosas. Então, isso ajuda muito. O que são as oleaginosas? Todas as castanhas, nozes, enfim, tudo isso ajuda bastante. E aí, uma outra coisa que eu acho legal também é o planejamento. Então, assim, ó. Porque o que acontece com esse pessoal? É, porque todos moram, a maioria moram com os pais, né? E vão pensar, Manu, você não trabalha? Eu trabalho. Bastante. Que, assim, isso não deve ser delegado só pelos pais. Ele também tem que se comprometer, né? Com esse planejamento alimentar. Então, ajudar os pais nesse sentido. Como? Também indo ao mercado, também percebendo o que se compra, né? Quando o pai dá o cartão, ou então dá o dinheirinho ali, dê preferência para alimentos mais saudáveis. Diminua essa ingestão de alimentos ultraprocessados. E aí, uma outra coisa que eu acho legal também, Manu, é você ter essa condição, lembrando da sua situação socioeconômica. Ah, professora, né? Muita gente fala para mim, ah, mas é caro. Não é caro a partir do momento que você investe. Então, assim, se você perceber quanto custa uma latinha de refrigerante e quanto custa uma fruta, uma maçã, uma banana, né? A gente vai ver que não, tá? Que dá para comprar, independente da condição socioeconômica. Mas o planejamento faz parte do contexto de vocês. Desde o momento que você vai dormir, desde o momento que você acorda. E a gente, né, é aquilo que come mesmo. Então, faz toda a diferença. Renata, você levantou um aspecto aí que me chamou a atenção. A questão do mercado. O mercado, o supermercado, o watch fruit, o que for. Mas ir ao mercado. Eu adotei essa postura já tem alguns meses. E tem funcionado muito bem. Porque, às vezes, eu quero comprar uma banana. Quer dizer, banana já é uso comum. Mas, assim, eu quero comprar pera, ou eu quero comprar maçã, ou eu quero comprar uma couve. Então, assim, eu olho aquilo que parece que meu corpo está pedindo. Então, achei essa ação minha. Resolveu muito. Porque eu tive vontade de fazer salada e tudo mais. É um estímulo, né, Malu? Porque a gente também come pelos olhos, né? Pelo olfato. E a gente anda esquecendo disso, né? Quer dizer, os sentidos também compõem essa questão do comer. Então, que legal que você está fazendo isso. E aí, eu não sei você, mas eu me lembro que quando eu era criança, eu ia no mercado com os meus pais, enfim, na feira. E hoje, os adolescentes deixaram de fazer isso, né? Então, a dica que eu dou, inclusive, é até bom para a saúde mental. Quer dizer, você sair daquele ambiente, né? Que você se sente acuado, que você... Porque é uma pressão vestibular. Não adianta a gente falar que não, mas para eles é uma pressão, né? Então, assim, vai à feira, vai no mercado, sente o cheiro de um alimento. Se dê oportunidade. Eu falo que é uma oportunidade que você tem, né? De experimentar coisas que você nunca comeu, tá? E não precisam ser coisas caras, né? E uma outra dica que eu dou é o seguinte. Essa questão sustentável também. A gente precisa contribuir. Você sabe que eu sou dessa linha. Então, eu acho que é, assim, muito importante que... Esse jovem, esse adolescente, enfim. Ele também faça a sua parte. Comendo os alimentos sazonais, né? Ajudando a cozinhar, né? Porque aí você sente o cheiro. Você também tem essa percepção que você acabou de me falar. E tem também os vilões, né? Por exemplo, quando eu comentei isso numa roda de amigos. Eu disse, olha, eu estou fazendo o meu supermercado agora. Dia de semana, aos domingos e tudo. E me referi às frutas. Aí ele, olha, mas cuidado que fruta engorda. Quer dizer, a gente é obrigada a conviver com alguns mitos. E aí, nessa hora que entra uma profissional como você, que pode ajudar a esclarecer isso, né, Renata? Ok, vamos falar do equilíbrio e tudo. Mas, assim, tem alguma preocupação que a gente precisa ter nesse sentido, em relação às frutas? Olha, em relação às frutas, eu digo que o problema de qualquer alimento, se é problema, que para mim alimento não é problema, principalmente no consumo, é a quantidade. Então, assim, cada um tem realmente, né, uma quantidade adequada de ingestão alimentar. Tá? Então, principalmente para esse público, o que acontece? Ah, eu preciso de alimentos ricos em energia, né, Malu? Então, a fruta também, né, é um alimento que também tem carboidrato e vai te fornecer energia, tá? Melhor do que só comer miojo, né? O macarrão, certo? Então, ele vai dar energia, vai, mas o que ele tem de nutriente? Tá? Tanto é que, assim, dependendo da quantidade de alimentos que você come, você pode aumentar, principalmente, o desânimo, a sonolência. Por quê? Porque são alimentos ricos em gorduras, tem muito açúcar, então, isso vai trazer malefício no momento que você está estudando e na sua concentração. Então, tudo, como você mesmo falou, equilíbrio. Ô, Renata, você falou em concentração. E se tem uma questão que é fundamental para quem está se preparando para o vestibular é a concentração, né? E, assim, às vezes, depois do almoço, bate aquele cansaço e tudo. Como, teria algum alimento, algum nutriente que a gente pudesse olhar que ajudasse o aluno ou mesmo a sociedade de um modo geral, né? O que a gente pode fazer para aumentar a concentração? Então, tem aí os alimentos que são ricos em cafeína, né? Então, assim, o cafezinho, né? Que a gente, às vezes, toma depois que faz aquele almoço gostoso, né? A gente só tem que tomar cuidado com a quantidade para a gente evitar a inibição da absorção dos bons nutrientes, né? Enfim, tem o chocolatinho, como eu falei, todos os alimentos ricos em cafeína. Agora, aproveitando, né, a sua pergunta já, muita gente pergunta aqui para mim, olha, mas e aí? As bebidas energéticas, elas devem ser consumidas? Elas podem ser consumidas de uma forma indiscriminada? Não, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Muitos adolescentes, muitas pessoas nem sabem, mas essas bebidas energéticas, elas aumentam a arritmia. Às vezes, né, elas aumentam até a sua concentração. Concentração em que sentido? Você fica muito mais agitado do que você deveria, tá? E, dependendo do consumo, vai trazer um problema cardíaco considerável, se a pessoa já tem aí uma predisposição. Então, mesmo as bebidas energéticas, elas devem ser consumidas com cautela. Não é todo mundo que tem realmente essa afinidade, se é que eu digo, né, a palavra correta, ou, né, para estar consumindo. Então, tomar muito cuidado. Então, por isso que eu falo, olha, se a gente for, né, pelos alimentos naturais, tá, e diminuir esse consumo de ultraprocessados, é melhor, porque é um bom caminho, tá? Então, cuidado com as bebidas energéticas aí. Olha, então, eu quero também fazer aqui um desafio, né? Se você tivesse que conversar agora com um paciente seu, e ele dissesse assim, olha, eu estou me preparando, estudando, levanto bem cedinho, né, 15 para 6, já estou ali levantando, e vou para a escola, entro às 7 horas, fico até meio-dia, uma hora, depois almoço e estudo. O que que você indicaria? Vamos lá, a refeição ali, de um período de 8 a 12 horas. O que que você faria, Renata? Então, assim, ó, primeiro, né, vou pensar, café da manhã, tá? Então, eu preciso ter um café da manhã legal para aumentar a minha concentração. Tanto é que a criança, né, que não come, realmente não consegue se concentrar. Então, fazer um café da manhã, com todos os grupos alimentares, então, ter sempre um alimento rico em energia, ter um alimento rico em proteína, vamos ser mais práticos, assim, né? Então, olha, coma assim o seu pãozinho com queijo, né, uma fruta, o seu leite ou iogurte. Ai, posso colocar achocolatado? Pode, por que não? Mas preste atenção na qualidade do achocolatado que você vai inserir no seu leite, tá? Leve sempre um lanchinho no meio da manhã para você comer. Você mesmo pode preparar esse lanchinho. Ou seja, tá ali no café da manhã, pega, né, o que você comeu no café da manhã, acrescenta uma fruta, leva para comer no meio da manhã. O almoço, tá? Rico em verduras e legumes, de preferência as verduras verdes escuras, tá? Que são ricas, como eu falei ali, né, em vitaminas do complexo B, tá? Sempre uma proteína, de preferência, né, uma proteína que não tenha tanta gordura, porque senão, né, a gente vai aumentar aí o tempo de digestão, então vai te dar uma sonolência. Ah, mas eu amo feijoada! Não tem problema, pode comer feijoada. Né, eventualmente, pode comer feijoada. Mas coma numa quantidade menor, tá? Evite beber líquidos durante, né, a refeição, porque de repente você não vai comer direito, aí depois você vai sentir fome, vai achar que é ansiedade por conta do vestibular, e não é, de repente foi porque você não comeu direito. Depois do almoço, se você tiver com sonho, sabe? Dá uma sonequinha de 15 minutos, porque aí você descansa o cérebro, e aí volta a estudar novamente. Então, qual dica que eu dou sempre, né, para os meus pacientes? Planejamento, tá? Também fale com o amigo, ande com o cachorro, né, escute uma música, coma, assim, o seu chocolate, tá? Então, tem pessoas que têm essa necessidade de comer um docinho todos os dias e tudo bem, né? Então, a dica que eu dou é assim, procure se dar a oportunidade de também ter uma vida legal, mesmo no período do vestibular, mesmo você se sentindo pressionado, né? Porque às vezes essa pressão vem da gente, não do outro, tá? Então, se a gente começar a ter hábitos saudáveis, tudo isso vai reverberar de uma maneira positiva no momento que você estiver estudando. E nem ficar refém também daquela regra, né, categórica, tem que ser assim, né? Isso é... Porque você puxou esse assunto da saúde mental, porque, por exemplo, se você comer um chocolate, mas também for dar uma volta com o cachorro, também aquilo vai te fazer bem. Então, assim, a saúde mental, olhando esse nosso desempenho diante dos alimentos, mas também cuidando da mente, esse conjunto da obra pode funcionar muito bem, né, Renata? Sim, sim. E outra, né? Hoje os meninos, eles têm uma tecnologia e eles têm que usar essa tecnologia a seu favor, não contra, né? Então, olha, você escute um bom podcast, né, você escute uma música legal, tá? E outra coisa, eu achei muito legal dessa questão que você falou, né, dessa pressão, né, social em relação ao corpo, em relação à autoestima. E o que a gente precisa entender? Tem dias que você não vai estar bem, tem dias que você vai estar cansado, sim, e aquele dia você não está legal para render da maneira que você gostaria. E tudo bem, naquele dia você vai descansar, no outro dia você vai acordar disposto, com certeza, e o seu dia vai ser melhor. Então, é um combo, né, Malu? É um combo, né? Alimentação, sono, atividade física, lazer, prazer, né? Conversar, né? Olha que delícia, nós duas aqui batendo papo. Então, assim, hoje eles estão deixando de fazer isso também. De olhar no olho, mesmo a gente, nós duas aqui de longe, né? A gente está aqui olhando no olho e está fluindo, que delícia! Então, eu acho que as pessoas estão esquecendo disso também, né? E principalmente nessa faixa etária. É, a questão da saúde mental, a gente não se dá conta, né? Não estou fugindo do tema, não, mas... Não, 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 não. Não dá conta. E aí, quando você também não tem saúde mental, você fica refém da alimentação. Porque aí você acha que o prazer está em comer. Aí você acaba, né, confundindo a fome emocional com a fome física, você não tem controle, né? Então, aí você começa a ter alguns transtornos alimentares e você não sabe por onde começar e como aconteceu, né? Então, a ansiedade, ela também causa isso. Por isso que eu tenho falado muito da saúde mental também aqui, né, no consultório e com os alunos. A gente tem aliado a nutrição a essa condição, porque a gente esquece que comer é um ato social, comer é um ato político, um ato cultural, né? E a gente não pode ter os dois extremos, nem comer muito e nem ficar sem comer. Então, a insegurança alimentar, ela está, né, pautada na escolha, no acesso do alimento, mas também na qualidade dele. Interessante essa expressão, né? Segurança alimentar, você podia falar um pouquinho mais, me chamou a atenção isso. Então, a gente até, inclusive, já fez algo assim, mas a gente precisa retomar. Malu, a gente precisa de um encontro só para falar de segurança alimentar. Então, essa questão da segurança alimentar, até para esse público que a gente está falando aqui hoje, presta atenção, porque vai ser tema de vestibular, inclusive, eu acredito, né? Que é essa questão da sustentabilidade, a produção dos alimentos, se a gente vai ter alimento para comer ou não, de qualidade ou não. Então, a segurança alimentar não está pautada somente, né, na questão qualitativa, mas a questão de acesso. Então, uma dica que eu queria dar para os meninos também, que eu tenho estimulado bastante, a gente, principalmente vocês que moram em São Paulo, que eu ainda tenho aqui, meu privilégio de estar aqui no interior, enfim. mas ter as hortas em casa, horta urbana, vertical, você vai cuidar da plantinha, você vai sentir o cheiro da plantinha, você vai contribuir economicamente, né, para investir em outro alimento, tá? E também vai tratar da sua saúde mental e comer bem. É, porque a questão da memória, né, hoje o nosso foco realmente é pensar nessa questão do aluno mesmo, né, porque a gente, obviamente, estamos falando para a sociedade como em geral, né, no geral, mas hoje a questão é o aluno, eu sempre fico pensando assim, né, quando eu olho para eles, assim, eles ficam, né, com aqueles foninhos e tal, e andando para lá, para cá, sempre muito preocupado com a concentração, com a energia, com a memória, porque ali no dia do vestibular ele tem que juntar tudo o que ele aprendeu em um ano, né, então, assim, essa concentração, essa memória, né, então, assim, queria entender o que, qual é um alimento que ele não pode abrir mão para poder ajudar nesse desempenho dele? Na minha opinião, são todos os alimentos ricos em vitaminas e minerais, então, significa que quais são os alimentos? Verduras, legumes e frutas, tá? Não abrir mão, tá? Os outros nutrientes são super importantes também, carne, né, são os alimentos proteicos, os alimentos energéticos, mas as vitaminas, os minerais, né, a gente vai encontrar, com certeza, numa concentração maior desses alimentos, e aí a gente percebe que é, inclusive, os alimentos onde essa população diminuiu o consumo, então, não abram mão de uma alimentação equilibrada, principalmente rica em verduras, legumes e frutas. Renata, outra questão também, eu estava conversando outro dia com dois alunos, e eles estavam contando, assim, dessa, da insônia, que por vezes eles têm, né, porque, imagina, estudando ali, não sei quantas horas, ou mesmo assim, eles estavam me dizendo o dia que eles não estudam, né, à tarde, né, só estudam de manhã e tudo, e não, 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 eles fazem um dia off, eles dizem que tem dificuldade para dormir, porque, ele falou, essa pressão é inegável, assim, como que ele deve, por exemplo, à noite, não vem aquele sono, parece que, assim, seis da tarde, né, assim, duas da manhã, parece que, assim, seis da tarde e tal. Como é que o aluno pode fazer para poder cuidar melhor disso, assim, levantar, se alimentar do quê? Então, ó, o que que acontece? É como você falou, Malu, é uma rotina, é um hábito, né, não existe um alimento que ele vai lá, vai comer naquele momento, mas a gente tem uma questão de hábito, então, ou seja, tenha o hábito, primeiro, diminuir o uso de telas, pelo menos uma hora, duas horas antes de dormir. Então, isso é um desafio, é um desafio para nós todos, né. O que que a gente deve fazer depois das 19 horas, né, é comer uma alimentação que a gente tem uma digestão melhor, né, então, assim, não comer alimentos que vão demorar, né, a serem digeridos. Quais alimentos a gente melhora, né, a nossa produção de melatonina, banana, kiwi, aveia, o leite, entendeu? Então, procure, né, comer esses alimentos antes de dormir, mas, assim, tendo, né, o quê? Toda uma rotina, e eu sempre falo, uma higiene do sono, a gente tem que fazer higiene do sono. Então, a gente também tem que ter o hábito de fazer, eu digo, sempre uma, um ritual, né, a palavra correta é ritual, tá? Então, eu vejo lá, eu tenho meu filho de 10 anos, então, bom, ontem mesmo, o que que aconteceu? Foi na, né, chegou da capoeira, então, filho, vamos jantar, vamos, aí depois, né, ou então vamos tomar banho, vamos jantar, tá bom, jantou, então vamos comer uma fruta, a gente já diminui, né, a luminosidade e tudo mais. Então, aquele leitinho, sabe o leitinho da avó, da mãe que a gente tomava? Então, a gente já tem muitos artigos demonstrando que realmente o leite ajuda mesmo, né, a aumentar essa produção de melatonina. E aí, uma outra coisa, ai, que bom que você tocou nesse assunto, tomar cuidado, porque eles estão usando melatonina de uma maneira indiscriminada, entendeu, né? E aí, isso não é legal. Então, mesmo qualquer suplemento, meus amores vão no profissional, vão na nutricionista, tá? Eu acho fundamental, uma dica que eu queria dar aqui, né, pros pais, que eu sei que estão ouvindo também, porque o adolescente, ele fica, coitado, ele fica refém, ele não vai no pediatra, pra onde que ele vai? Ebiatra. Hoje a gente já tem essa especialidade, o ebiatra é um super profissional que vai acolher. Então, ele também vai direcionar, né? E aí, assim, às vezes, é um ajuste, é a gente fazer essa higiene que você falou, sabe, do sono, com uma constância, pra você começar a produzir essa melatonina de novo, porque a gente produz melatonina. O que que acontece, Malu, quando começa, né, o sol vai diminuindo, a gente começa a abrir a boca, né? A gente começa a ficar com sono, quer dizer, mas quando a gente tem muito estímulo, isso não acontece. E aí, um outro alimento também, que, olha, vamos evitar álcool, né? Uso, né, abusivo de álcool, as bebidas, igual eu falei, né, que são ricas, né, bebidas energéticas, tomar cuidado com esses alimentos, antes de dormir, tá? Porque, assim, vira mito, né? Não, é melhor tomar isso, é melhor comer aquilo, né? Então, assim, na minha opinião, é tentar ter uma vida normal, equilibrada e planejamento. E essas crenças, né, desses mitos que ficam, tomar café à noite, né? Então, eu queria emendar essa questão do café à noite e perguntar também, Renata, pra você, quanto, por exemplo, durante o dia, quanto de café, quanto de chá, porque esses alimentos com cafeína. Não, os alimentos com cafeína, pra quem, porque tem pessoas que têm muita sensibilidade, mais do que as outras. Eu, por exemplo, posso tomar café antes de dormir, que eu durmo. Entendeu? Tem pessoas que são sensíveis, tá? Então, essa sensibilidade à cafeína, então, isso é muito individual. Malu, agora, vamos evitar, né, quem tem, quem já percebe essa sensibilidade, evite, depois das 16 horas, diminua, né, o cafezinho. Não vá tomar o café, porque, ah, mas olha, é verdade também que o café pode estimular o som, dependendo da pessoa, dependendo do, também pode. Então, assim, não dá pra gente fechar, porque a gente tem muitos artigos, né, também, muita gente pesquisando, né, e cada hora a gente encontra um fator novo, né, então, lembra quando o ovo era vilão? O ovo não é mais vilão, né, então, assim, aliás, alimento pra mim, Malu, de verdade, não é vilão em nenhum momento, né, desde que a gente saiba comer, né, e que a gente tenha um contexto em relação a isso. Então, pra essa turminha, é, a dica que eu mais gosto de dar, olhe pra você, preste atenção em você, o autocuidado, essa palavra que não existe, amorização, preste atenção em você, se ame, se cuide, tá, e outra coisa, né, se não deu esse ano, vamos pro outro, e paciência. É só um vestibular, né? É só um vestibular. Muito bem, Renata, Marcos, quero agradecer muito a sua partilha, os seus conhecimentos, que você teve um tempo pra falar aqui com a gente, muito obrigada, e até uma próxima. Sim, um beijão enorme, até a próxima, tá, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.